Música Manifestação aqui em Calcaia, vocês podem observar as imagens, estão caminhando agora para o gabinete do prefeito e lá fazer as reivindicações. Eu pergunto ao sindicato que representa todo esse pessoal. Aqui está Calcaia, o estado do Ceará. Finalmente o que é que vocês querem para a melhoria de vocês no estado do Ceará? O que nós queremos é que o prefeito cumpra e que o juiz determinou que ele faça. Pagar a esses funcionários aqui da agente de saúde, aqui do município de Calcaia, o incentivo que vem para eles, que é R$ 950 por cada um deles, para eles, e tem que repassar 50% em dinheiro para eles e 50% em forma de EPI, ou seja, material de trabalho para ele, fardamento, protetor solar, caneta, que esse pessoal trabalha e nem caneta tem. Nem papel tem para eles escreverem. Então é isso que nós queremos do prefeito, que ele cumpra com o que está lá na lei. Repasse o incentivo integral para esse povo de agente de saúde. Já houve uma determinação jurídica para isso? Já houve, todo prefeito de todos os municípios sabe que vem uma verba específica para os agentes de saúde, ou seja, R$ 950 por cada um deles, exatamente exclusivo para ele. E ele pega e desvia esse dinheiro para outras coisas e não faz o que é prometido. Os sindicatos junto com os trabalhadores vão dar o que? Um tempo, ter um espaço, ou há alguma perspectiva já de paralisação dos serviços? Nós já colocamos na justiça, nós estamos indo agora até o gabinete dele para ver se é nos recebido, o que é que ele tem para nos oferecer, mas esse povo está determinado a parar. A reivindicação fica em Calcaia ou vai para outros municípios também? A reivindicação vai em todo o município do estado do Ceará, mas essa é específica em Calcaia, mas a mesma manifestação está sendo feita em todo o município do estado do Ceará. Muito bem, obrigado. Está aí, Chico. Nós vamos acompanhar também para pegar algumas imagens lá do gabinete do prefeito para ver a reivindicação que está sendo feita pelos agentes de saúde. Aqui é a palavra do sindicato que chega a hora de acordar e fazer as reivindicações para o povo de Calcaia, os agentes de saúde. Edilson Alves para a TV Calcaia.